Ai meu Deus, quer dizer que eu tô morta? Não, 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 isso, isso não podia ter acontecido. Mas talvez não precise, eu falei com a Bonnie, disse que estava mais forte do que nunca, talvez possa te ajudar. Não, a única coisa que ajuda é se alimentar e completar a transição. Temos o dia todo antes dela se alimentar, é um dia para exaurir todos os jeitos possíveis de sair disso. Eu achei que tinha ido. Que pijama fofo. Tô cansada, Damon. Te trouxe isto. Achei que tinha sumido, obrigada. Eu só tenho que dizer uma coisa. Por que tem que dizer com o meu colar? Porque o que eu vou dizer é... Acho que é a coisa mais egoísta que eu já disse na vida. Damon não faz isso. Tenho que dizer uma vez, e você só tem que ouvir. Eu te amo, Helena. E porque eu te amo, eu... Não posso ser egoísta com você. E por isso não pode saber. Eu não te mereço. Mas meu irmão merece. Como eu queria que eu não tivesse que esquecer. Mas você tem. Anda, me mata. Você não pode me odiar mais do que eu tô me odiando. Eu posso, sim. Devia ter sido você. Deixa ele em paz. Eu me lembro de tudo. Uma das melhores coisas da minha transição foi me lembrar de tudo que você me obrigou a esquecer. Que nós nos conhecemos primeiro. Você foi o cara que me disse que queria que eu tivesse tudo o que desejasse da vida. Damon, por que você não me contou? Faria alguma diferença? Eu achei que não. Você me pediu pra escolher, Damon. Eu escolhi. Se é pra você ficar zangado, desconta em mim. Não no Stefan, no Matt ou nas outras pessoas. Mas em mim. Já acabou. Se fosse você ontem na ponte, e não o Stefan, eu implorasse pra salvar o Matt... Eu salvaria você. Na mesma hora, sem piscar. Foi o que pensei. E aí o Matt estaria morto. Por quê? Você não se conforma. Matt estaria morto. Mas você não estaria. E aí você iria envelhecer. E ter a vida que queria. A vida que você merece. Eu sei que eu não entendia isso. Mas agora eu entendo. E eu queria isso pra você, Helena. Teria te dado com prazer e deixaria o Matt morrer. Porque eu sou egoísta e eu sei muito bem disso. Mas você já sabia. Não é só de quando nos conhecemos que você se lembra. Tem uma coisa errada. Eu não tô segurando nada de sangue de animal. Nossa, que choque. Eu preciso da sua ajuda. Claro que precisa. Escolhe a refeição. Temos asiático misto, mexicana. Que tal a velha e boa comida americana? Não. Não, o sangue humano não. O Stefan tem razão. E tentar passar por isso sem machucar ninguém. Ótimo. Vem comigo. Tá fazendo o quê? Te dando o que você precisa. Bebe. O quê? Você é uma vampira novada. Precisa de sangue, quente, da veia. Talvez isso resolva. Ou não. Mas não conta pro Stefan. Por que não? Porque compartilhar sangue é meio... Pessoal. Como assim é pessoal? Bebe logo. Bebe logo. Pega. Helena. Não, não consigo. Tem gosto de... Qual é o problema? Não sei, deve ser o sangue de duplicada. Está rejeitando a transição. Eu estou morrendo, não estou... Não, não está morrendo. Só tem que beber direto da veia. Não. Não, isso não. Eu não posso arriscar matar ninguém, Damon. Talvez seja melhor morrer. Não, não pensa assim, Helena. Eu te ajudo. Tá. Eu tenho que ir lá pra dentro. Não posso deixar que ela fique como eu. Ou que Deus proíba como eu. É o que você está pensando. Ela vai acabar saindo dos trilhos, Stefan. Então quanto antes fizermos isso acontecer, mais rápido ela volta pros trilhos. Ela é forte. Se ajudarmos ela, ela pode sobreviver. Ela só faminta, Stefan. Não consegue segurar o sangue no organismo. Do que está falando? Ela disse que estava bem. Então ela mentiu. Seu cheque de quadrúpedes foi um fracasso. A bolsa de sangue não adiantou. Ela não segurou nem o meu sangue. Ela bebeu de você? Opa. Eu falei isso alto. E por que isso agora? Sabe muito bem. Eu não menti. Só não contei. Qual é, Helena? Você mentiu pra mim. Você estava tão feliz porque as coisas estavam indo bem que eu... Acha que eu estou feliz? Eu não queria estragar tudo pra você. Você está no inferno. O que quer dizer que eu estou no inferno também. E aí você vai e pede ajuda do Damon. É, porque eu achei que você ia entender. Acha que eu não entendo? Stefan, por favor. Se alimentou dele, Helena. Se alimentou dele. Sei que pode não significar nada pra você, mas significa pra mim. E eu sei que significou pro Damon. Então, obrigado, amigo. Por me deixar aqui de babar. Porque já era pra eu estar bem longe. Não fiquei com a garota. Se lembra? Estou aqui preso brigando com meu irmão e tomando conta das crianças. Tá me devendo essa. A transição da Helena tem sido meio deprimente. Quero ajudar ela a se divertir. Bom... Quem não sabe fazer, ensina. Então ainda estamos brigando. Entendi. Vai aonde? Aquele caçador atacou o Tyler. Levou veneno de lobisomem. Basicamente, tem veneno pra vampiro numa garrafa. Vou achar o cara e acabar com ele. Eu vou com você. Não quero sua ajuda. Quero matar o cara e sair da cidade. Não foi o acordo? Quem não for escolhido vai embora. Foi antes dela se transformar. E eu fiquei pra ajudar. Mas o soco que eu levei foi uma bela dica. Não me querem mais aqui. Você compartilhou sangue com minha namorada. E eu te dei um soco. Você mereceu. Por que não deixa de ser dramático? Não, irmão. Dramático é ir embora antes de matar o caçador. Espero que arrume tudo depois. Preciso de uísque pra encarar a festa da Rebecca. O seu é melhor que o do Stefan. Ah. Tá na primeira gaveta. Valeu. Você guarda álcool na gaveta das cuecas? Não. Mas você não tá procurando álcool. Acha que eu ia deixar a última estaca de carvalho branco onde qualquer vampiro pudesse entrar e pegar? O que aconteceu com você? Acidente com o caçador. Você sabe que fui à escola hoje? É, o Jeremy contou. Por que tava falando com o Jeremy? Não esquenta com isso. Damon, não coloque ele nisso. Esquece a ideia de que ele seria útil, Helena. Vai ficar pro meu show? Eu vou achar a estaca. Oi. Por que eu tô pensando em você? Porque você é vampira agora. E partes de você sabem que é mais parecida comigo do que com ele. Você veio? Vem, hein? E pra sua futura referência, um recado é tão eficiente quanto o 9. Doutora. Muito bem. Você disse que o plano era atraí-lo até o depósito. E conseguimos. Meus parabéns. Você deixou de fora a parte de explodir um hospital com pacientes doentes e fragilizados e que não precisam de coisas explodindo. Foi controlada. Ninguém se machucou. Me paga uma bebida de despedida. Vamos tentar saber o que são os cinco. Você não vai a lugar nenhum, Damon. E eu não sou sua nova parceira no crime vampiro. Achei-te as coisas com Stephen e Helena. Não deixe o orgulho te deixar sozinha. Helena, tá doendo. Helena! 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 Para! Para! Meu Deus! Matt, me desculpe. Por favor. Me desculpe. Eu... Eu não fiz por mal. Tudo bem. Esquece o que aconteceu. Você veio, ela se alimentou um pouco e você foi embora. Agora some. O que eu fiz? Nada para se envergonhar. Você é uma vampira agora. Só tem que aprender o jeito certo de ser. Vou ensinar você. Vou ensinar você. Amém.